Bom dia, tio Chico, tudo bem? Oi, Lindão. Diretamente para o pior canal do YouTube, falando com o pior YouTuber do Brasil. Obrigado. Cheguei agora no canal, tô ouvindo papo aí sobre rodovias. Bom, eu quero dar o meu depoimento aqui de motociclista, né, que ficou 25 anos sem pilotar, voltou a pilotar em 2019. Hoje, depois de 5 anos aí que eu voltei a pilotar, tô com uma Z400, coloquei pra vender, inclusive, por razões pessoais, nada a ver com a qualidade da moto, muito pelo contrário. Mas falando sobre rodovia, bom, eu frequentemente vou pra São Paulo, moro em Campinas, e eu vou de ônibus. Eu não pego rodovia dos Bandeirantes pra São Paulo, porque é o que um colega aí acabou de citar. É uma terra de ninguém. Tem carro esportivo sentando a mais de 200 por hora, moto com esses camarada que usa macacão de couro e acha que todo mundo ali tá à disposição deles e ninguém vai fazer nada, a pista é deles a mais de 300 por hora. E eu tô falando sério, tem registro de cara rodando em moto esportiva a mais de 300 por hora em uma rodovia pública. Eu não pego rodovia Bandeirantes de moto. Eu vou pra Jundiaí, uma cidade a 35 quilômetros aqui de Campinas, no meio do caminho pra São Paulo. Eu vou pela Ianguera, que o limite é 100 por hora, e eu vou, assim, literalmente com o farol aceso e olhando pra tudo que é lado. Na Ianguera, os caminhões andam a 100 por hora, mas na Bandeirantes, onde não tem o radar que detecta a velocidade, os caras sentam o dedo, porque os caras têm que andar rápido, tem o motivo deles, não tô julgando não, tô só dizendo como é. Um grande beijo pra você, viu? Um beijo, Cris. E é o seguinte, pra você que acha que o Christian é cagão, é bração, eu vou dar um relato aqui, e você tá certo porque você tá respeitando a... Você tá se respeitando. Você tá entendendo o seu limite. E eu acho muito legal quando a pessoa, ela respeita o próprio limite. Eu tenho alguns amigos assim, inclusive o Toninho que tá me assistindo aí agora, Toninho, ele sabe se respeitar, ele sabe o limite dele. Tem algumas situações que eu já falei pro Toninho, pô, Toninho, vamos ali no litoral norte? Ele, não, por enquanto não. E aí ele dá a justificativa dele, ele tem os motivos dele, e eu entendo. Então eu gosto muito das pessoas que são sensatas, e tem senso de autopreservação e de limite. Sabe o limite da responsabilidade. Eu vou citar um fato da minha responsabilidade. Eu, quando eu tava no evento de Interlagos com meus irmãos, Cabral, Edu, foi maravilhoso, foi um dos melhores dias do meu ano. Se não foi o melhor dia do meu ano, foi quando eu tava com meus amigos lá, né? As pessoas que eu amo mesmo. E foi, sabe, um bando de velho, parecendo um bando de menino de 15 anos. A gente tava ali, parecendo um bando de idiota. Se divertindo. E a gente tava mais feliz porque a gente ia entrar na pista. Todos juntos, eu, Ricardo, Cabral, Edu, a gente ia entrar na pista juntos, Interlagos, gente. E aí teve uma hora que a gente tava se preparando pra ir pra um... Tinha que assistir um conteúdo de segurança, né? Antes de ir pra pista. Pra você pegar um bracelete. Você tinha que assistir esse vídeo, que é um vídeo com várias orientações do que fazer e do que não fazer dentro de Interlagos. Pra evitar acidentes. Como já tinham a galera lá, a galera de speed rodando na pista e já tava apanhando mesmo, eu já fiquei assim, putz, velho. Porque a gente foi de manhã no horário da imprensa. A gente tava nas datas com a imprensa, não o público. Já aberto pro público. E a pista tava mais vazia. Então você tinha mais tranquilidade pra rodar com a moto. Mas no sábado, que foi o dia que nós estávamos lá, foi sábado, isso. Tava muita gente. E já tinha muito Vader na pista. Os caras de macacão, a galera apanhando mesmo. A galera comendo asfalto mesmo, sabe? De colherzinha. E eu já tava assim, putz, eu não vou entrar, velho. Não vou entrar. Aí os caras, não, bora, velho. Aí eu falei, não vou entrar, velho. Porque, gente, tava muito tenso. Você viu os caras apanhando mesmo. Apanhando. E eu disse, eu queria, mas eu tava com muito receio de entrar na pista exatamente pelos caras emocionados. Com todo o cuidado que eu sei que o time, tá? Dos batedores lá, os instrutores, na realidade. Os instrutores são extremamente cuidadosos lá do evento de Interlagos. Ainda assim, com todo o cuidado que os instrutores têm, teve acidente lá. Tá aí um acidente que foi gravado, circulou aí na internet. Um cara que tava lá, deu tudo lá no retão. E aí foi reduzindo. Veio um cara e bateu emocionado. Bateu no fundo desse cara. Se o cara lá de trás tivesse sido menos emocionado, não dava no fundo do outro caboclo. Tem gente que vai culpar o cara por ter desacelerado, quer que seja, não interessa. Quem bate no fundo é que tá errado. Entendeu? Ah, porque tá na pista. Ali não é um evento de motovelocidade. Ali é um evento de teste. É um evento de teste. Não interessa. Então eu já tava... Eu não sabia que teve um acidente lá no momento. Só fui descobrir que teve um acidente depois. Mas eu já tava ali com receio. Então esse é o meu senso de autopreservação. Eu acabei fazendo, dando a volta lá. Deu tudo certo, mas eu tava com muito medo, gente. Muito medo mesmo. Porque não por mim, de eu cair na pista. Não, eu tava com medo dos outros fazerem eu baterem na minha moto. Entendeu? E ali, se você bater, cair com a moto, o prejuízo é seu, viu? Não tem seguro, não. O prejuízo é seu. E ali você tá com a moto ali. Eu pilotei com a moto de 70 mil reais. E aí? O caboclo que caiu, a moto devia custar uns... Pra mais de 80. A moto que o caboclo caiu. E aí? Pra quem fica esse prejuízo? Eu não tava afim de me acidentar num evento desse. Então quando o Christian fala isso, eu super entendo quando a pessoa tem bom senso e sabe respeitar o próprio limite. Então você que tá me assistindo, se você tem esse senso, respeite o seu corpo, respeite o seu bom senso, não se ache bração, não se ache inferior, não. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só tem que se auto-preservar. Se tem o perigo, tem o aviso, se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente, de 0 a 100. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto, hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Sinto o rosto, sensação de poder, nada pode me deter. Camino meu chato, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. se tem o aviso, se tem o aviso, se tem a sete, se dá um ônibus, se a estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entrar, só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo Antes com que eu falo viajava Hoje minha moto tem quase os pés Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me perder Caminhoneiro, chato, ele está sem vivente Aqui na estrada a marca é diferente, me ferrei Se tem uma moto grande, vê asfalto Se tem uma cento e seta ou ônibus na estrada, quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os pés Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí